Se eu chorar, o dia vai chegar e a vitória virá Quero buscar-te, ó Deus, solta a justiça, és tu Se a noite eu chorar, o dia vai chegar e a vitória virá para mim Onde eu acordei o sol, pela manhã eu te busquei E a tarde quando o sol cair, ainda assim te exaltarei Hoje eu acordei o sol, pela manhã eu te busquei Foi lindo ouvir a tua voz, dizendo, filho, não te deixei Quero buscar-te, ó Deus, solta a justiça, és tu Se a noite eu chorar, o dia vai chegar e a vitória virá Quero buscar-te, ó Deus, solta a justiça, és tu Se a noite eu chorar, o dia vai chegar e a vitória virá para mim Choro forte dura a noite inteira, mas a alegria vem em meio à escuridão O choro forte dura a noite inteira, mas a alegria vem em meio à escuridão O choro forte dura a noite inteira, mas a alegria vem em meio à escuridão O choro forte dura a noite inteira, mas a alegria vem em meio à escuridão Quero buscar-te, ó Deus, solta a justiça, és tu Se a noite eu chorar, o dia vai chegar e a vitória virá Quero buscar-te, ó Deus, solta a justiça, és tu Se a noite eu chorar, o dia vai chegar e a vitória virá Quero buscar-te, ó Deus, solta a justiça, és tu Se a noite eu chorar, o dia vai chegar e a vitória virá Quero buscar-te, ó Deus, solta a justiça, és tu Se a noite eu chorar, o dia vai chegar e a vitória virá Para ti Oh, 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 oh Para ti Amém.